Fala galera, vídeo novo começando e antes, já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. O cara fica empolgado porque filmou a batida, vocês entendem essas coisas? Ai mano, não curava não, véi. Foi nem ver se o rapaz precisava de ajuda ainda. Vai fugir, mano. Vai ficar todo errado, se a educação não tem nada, mano. Já tava? Ah, não, cara, foi isso aí mesmo. Já tava ou não? Não. Então foi isso aqui, ó. Tava do outro lado. Aí, ó. Tava do outro lado. Ele bateu bem aqui, mano, ele ia bater no meio. É. Glória a Deus. É, aquele... Mas se fosse algo pior, mano, tava gravado aqui, entendeu? Eu filmei aqui. Ah, até... Você pegou a placa dele? Ah, não, não cheguei tão perto. Só filmei e só ele bater no seu carro mesmo. Vai lá pro X-Racing. Entra lá e dá like no vídeo. O que é que é isso daí, mano? Ô, louco. Ó o rotinho aí, ó. Ó o rotinho aí. O cara tá fazendo uma mar... No meio da rua, rapaziada. Tá oferecendo um trabalho ali, ó. Fartava mais nada, mano. Não, não, não. Ô, louco. Meu Deus, cara. Olha o perigo disso. Nossa, mano. Olha esse pneu, cara. Olha onde o pneu tá indo. Se tem uma criança perto, alguma coisa... Olha lá. Olha que pneu azarento, mano. Olha. Olha. Tá passando alguém de bike ali. Tem alguma criança perto. Valeu, Juan. Obrigado pelo superchat, irmão. Matou até adulto isso. Imagina criança assim tão, cara. Puta, mano. Deu ruim. Podia ter pego em outro motoqueiro. Podia ter feito uma coisa. Ah, é foda, hein, cara. Foda. Rapaz, até que matou ninguém. É, ainda bem, né? É... Então? Se bate em alguém, né? Olha a carcaça do... Achei que ia bater em algum carro. Deu sorte. É? É o lado? Do lado. Onde que é? Caralho, você bebeu, parça? É? Bebeu uma. Eu bebi? É. Bebi três. Você é louco, mano. Tira um pato. Você vai... Nossa, que nojo. Se sou eu, o cara da moto, eu falo assim. Nossa. Você é um baita de um bosta. Você vai matar com esse carro aí, parça. E saio fora. Vamos aí, vamos aí. Vamos. Espera o carro aí um pouco, parça. Não. Ah... O cara vai matar alguém. Você vai matar um, parça. Você é louco? Não, não. Não, não. Nossa. Costa o carro ali, parça. Costa o carro ali, parça. Costa o carro ali. Nossa, mano. Não está gravando não, parça. Não está gravando não, parça. Está suave? Pelo amor de Deus, mano. Marmita. Costa o carro aqui, olha. Para o carro aqui. Costa o carro aqui, parça. Aqui, olha. Aqui mesmo. Trocar uma ideia. Meu Deus do céu, mano. Ah, inacreditável. Oh, meu Deus. Inacreditável. Motocan fez o motorista encostar o veículo e ficou conversando com ele por mais de 30 minutos. Nesse tempo, ele reclamava de sua vida pessoal e profissional. Depois de muito insistir, o Motocan conseguiu vencê-lo. Aí, para sua casa, ele ficava a mais ou menos um quilômetro do local. Já, já eu vou almoçar também. O que é isso, velho? Ele está usando o Lolo, olha. Usando o Lolo. Aí, o desgraçado usa essa merda. um viciado imbecil e coloca em risco a vida das outras pessoas. Ah, está certinho. Toma. Esse freio aí funcionou bem, hein? Caralho. Eita. O que é isso, gente? Alô, Ex-Rei. Só aqui, filhão. Tu vai ver de tudo, pai. Olha só. Uma moto. Rebocando o carro, pai. Como é que essa moto está tendo força para puxar esse carrinho aí? Caramba. Aí, pai. Ah, vai. Vai, ó. Cara, estava com o pé no frio aqui, quase que ele vai. Eita. Então, bora lá, né? Dá um apoio, né? Ah, está ajudando muito. Nossa. Está uma beleza se fazendo isso daí, viu? Está colocando em risco ainda mais ainda, todo mundo. Nossa. Vou lá dar uma ajuda para ele lá, que é para ele. Ah, legal. Foi para o X-Racing, ó. Ajudei. Rapaz, eu vou te dizer que para esse vento é de todo, pai. Tamo junto aí. Qual é o papo? Olha essa arte. Sujou o carro aí. Ficou lá a marcona do pé do chinelo. Lindo, bacana. Artistas da estrada, parceiro. Caraca, cara, é o carro que eu roubava no GTA. Eita, porra. Mano, é esse carro que eu pegava no GTA, velho. Caraca, mano. Que da hora. Porra de carro é esse? Mano, é assim, velho. É o carro que eu pegava no GTA, velho. De 10 horas da noite até agora, 12h49, 78 reais. Agora eu vou pausar. E vou para casa. Porque eu tenho que trabalhar daqui a pouco, filho. 6 horas da manhã eu tenho que estar indo trabalhar. É mole. Bom, galera, o que eu posso falar de rodar à noite? Ô, eu gostei demais hoje, viu? Nossa senhora, estava gostoso. Mano, você finaliza uma corrida e tipo assim... Ó, 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 ó. Faz ideia. Ó. Vocês viram, rapaziada? Você está doido? Meu Deus do céu, os gatos rolando, meu filho. Até brinca que ela está pegando aqui. Você está doido? Gosto muito das observações diarias do 15. Nem sei o que você está falando. O que é isso? O que é isso? Derrubou o celular. É isso mesmo? Meu Deus do céu. Ô, rapaz. O cara é tão burro que ele sai do lado da pista e vem descer do outro lado. Ah. Olha, olha. Desesperado, cara. Cara. Eu falei, nossa, o cara da carreta passar em cima ali, já era, mano. Cara, posso nem imaginar, velho. O celular aqui tem muita coisa nele. Nossa senhora. Quase morreu por causa do celular. É, vai vendo. Cada uma, não? Esse cara, um minuto. Pronto, chegou os homens. É brincadeira? Minicraft não dá, né companheiro? Agora é a área que todo mundo corre. Esse daqui é um Lancer, esse daqui é a BMW Então para aí agora e coloque uma vela aí pra mim, senão eu vou revocar seu carro agora Sim A de trás está Já toma aí Mas tem que ter água, muito obrigada Chama! Depois da Ana, essa é a minha meta, hein? Meu Deus do céu, aí sim, hein? Tô indo pro segundo ano de biologia, alguma dica? Pare por aí! Olha o curso de comédia daquele botão Olha a 160, bonita 170 é bonito, né mano? Olha essa motinha bonitinha, mano Vixe tipo, a mina tá feroz no pilote lá É louco, que mandraca EnéasTV, o melhor de todos Assista a todos os vídeos E aí, bateu 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 E aí, filmei ao vivo, gurizada Ah, que legal Caralho O cara fica empolgado porque filmou, velho A batida Vocês entendem essas coisas? Ai mano, não curava não, velho Foi nem ver se o rapaz precisava de ajuda ainda Vai fugir, mano Vai ficar tudo errado Aqui a habitação não tem nada, mano Olha o cara lá Ficou chapado, hein mano Meu Deus do céu Deixa eu ver se apoiar Ô meu irmão Eu filmei aqui, viu Eu filmei aqui, ó Filmei Passou o seu carro? Não, tô preocupado com ele, cara Mas só alguém que tá filmado Deixa eu ver Ah, cê tá Fiquei preocupado com ele, cara Ele machucou não, velho Ele bateu bem aqui, ó Mano, não machucou não, pô Aqui, ó Já tava isso aqui? Ah não Já tava? Ah não, cara Foi isso aí, velho Já tava, não? Não Então foi isso aqui, ó Tava do outro lado Aí, ó Tava do outro lado Ele bateu bem aqui, mano Ele ia bater no meio É Glória a Deus É Mas se fosse algo pior, mano Tava gravado aqui, entendeu? Tá Eu ia se resguardar aí É, mas só um pouquinho É isso, irmão Estou? Tamo junto É Recentemente eu vi uma merda aí no... Aconteceu na parada Eu filmei aqui Ah, até... Cê pegou a placa dele? Ah, não Não cheguei tão perto Só filmei Só ele bateu no seu carro mesmo Vai lá pro X Racing Entra lá E dá like no vídeo Cê vai ver lá Ah Legal Obrigado 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 Ai, meu Deus do céu Faz o que dá vida além de passar o dia todo trancado no quarto Trabalha, não? Trabalho nada Eu fico só no quarto, só Porra Tamo junto, Jão da Bracchiara Toma É nóis Deu merda ali Falei que eu ia pegar Porra essa Beba aí Ah, meu Deus Aí Soltou treco Falei que eu ia pegar uma merda, velho Falei Vem Bora, vai Os caras brigando por uma garrava de pinga, mano Oh, 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 oh Aaaaaaah Oi, oi, calma, moço Putz, que pariu Olha o jeito que o cara chega Oi, oi, calma, moço Só mandei um oi Só Só falei oi, só Tudo bem? Oi, tudo bem Um excelente sábado É isso aí Igualmente É, pô Isso aí é viver no Brasil, hein Desculpado, hein Se você tivesse 20 anos mais velho, já era Não, se não, já morria Né? Tô brincando, tchau 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 E aí 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 tamo junto a Gzinha é nóis irmão e vai ser o cara folgado comportamento né com relação ao cliente e o e o iFood ou e o entregador né mas vai depender Eita porra mas aí tia celular eu eu perguntei com o fio o carro estourou o pneu você tá doido mano isso vai para X-Rais eu não vi mas olha esse aqui velho é um atrás do outro meu deus do céu parece que a bruxa passou X-Raising meu deus olha o estado desse carro olha isso cara soltando faísca mano e eu fico só meio besta mano porque não é um macho é assim como eu falei ainda tô besta referente a recepcionista aqui Eita compadre o lixo também por que coisa aí viu para carregar E aí e essa vai pode subir assim aí ó a mulher sentada na cadeira em cima da moto lá e nem deu para pegar direito é até não apenas burro se na roupa aí rapaz é o a e o chão aqui é o o que aconteceu. Deixa eu ver se o seu almoço tá pronto lá que eu tô com fome. Pera aí, rapaziada, rapidão. Já volto aí. Bom, rapaziada, então é isso. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Valeu, até a próxima live. Não se esqueçam, quem precisar comprar roupa aí, entra na ArmyBR. Quem tiver precisando de suplementação, entra lá na Nutrata. Pasta de amendoim Dr. Peanut, manipulado na Oficial Farma. Vocês estão ligados, né? E quando vocês comprarem as coisas, vocês marcam o Xandão lá no Insta, beleza? Que eu reposto lá. Valeu? Ótimo final de semana pra gente, rapaziada. Tamo junto, Xandão Forever. Fui! É nóis!